Meus olhos eu elevarei Acima das montanhas O meu refúgio encontrarei Debaixo de suas asas O meu socorro encontrarei Nos seus braços de amor Me acolhe como um filho pai Mesmo eu não sendo merecedor No teu colo eu sou mais forte Derroto o inimigo Na tua sombra estou seguro Não temo o perigo Me abandono em tua presença Deus comigo Deus comigo Deus comigo na batalha Deus comigo na fornalha Deus comigo quando eu choro Deus comigo quando adoro Deus comigo na caverna Deus comigo na cisterna Deus comigo pelo vale Deus comigo nos altares Deus comigo na cisterna Deus comigo na cisterna Não temo o perigo Me abandono em Tua presença Deus comigo Deus comigo na batalha Deus comigo na fornalha Deus comigo quando eu choro Deus comigo quando adoro Deus comigo na caverna Deus comigo na cisterna Deus comigo pelo vale Deus comigo nos altares Deus comigo na batalha Deus comigo na fornalha Deus comigo quando eu choro Deus comigo quando adoro Deus comigo na caverna Deus comigo na cisterna Deus comigo pelo vale Deus comigo nos alcares Deus sempre estará Deus sempre estará Emmanuel, Deus comigo Deus comigo Deus comigo Deus abençoe Deus abençoe